Fala galera, Madj na área e hoje mais um gameplay aqui de Ark, só que hoje eu tenho uma surpresinha para vocês, eu estou aqui no escuro propositalmente, porque eu não quero estragar a surpresa, só que o que eu tenho para vocês, está aqui comigo, e eu vou mostrar agora, vou dar uma pequena palinha, opa, já viram um pedaço, e agora eu vou virar para vocês, o que eu tenho aqui, é isso, é galera, é o meu primeiro tiranossauro rex, eu consegui prender, graças a essa armadilha que o Du fez, que eu vou mostrar para vocês já já, isso aqui que vocês estão vendo aqui do lado de fora, que é essa construção aqui, é uma armadilha que a gente fez, o Du montou para prender dinossauro, depois eu mostro como funciona, só quero mostrar aqui a minha filhota, a minha filhinha aqui, deixa eu fechar esse portão, fecha a porra, ae, puta que pariu cara, olha o lag monstro, olha onde eu estava lá cara, olha onde eu apareci por causa do lag, meu Deus do céu, é, lag do Ark é isso aí, eu estou aqui no servidor agora, não é dedicado, eu estou nos servidores do Ark, eu não estou jogando local, estou eu, Zanela e Du, olha que bonitinha cara, minha filhinha tem olho vermelho, ela está entorpecida cara, depois eu vou mostrar para vocês, como que é o processo, cara aqui basicamente é o seguinte, a gente está montando acampamento aqui, a gente vem correndo nesse portão aqui com o bicho atrás da gente, que é um desespero danado, e aí faz o seguinte, quer ver, deixa eu mostrar o processo todo, a gente deixa o portão aberto, vem correndo, entra aqui e o bichão vem atrás, quando o bichão vem atrás, a gente espera ele entrar, que ele entrou, a gente sai por essa porta, dá a volta rápido e fecha o portão, aí ele fica lá dentro e a gente tem como acertar ele com flecha até ele adormecer, com ele adormecido, o que a gente tem que fazer, a gente tem que domar, então aqui nele tem essa barrinha aqui, inconsciente e domando, essa barrinha rosa, a gente tem que manter ela no máximo possível ali, sem deixar ela abaixar muito, para que o animal não acorde, enquanto a gente alimenta o animal até que a barrinha do domando vá e chegue no máximo, quando chega no máximo, o animal se levanta e ele já tá domado, aí ele é seu, aí basta você ter os cuidados necessários com ele, você vai ter que evoluir o seu animal, porque aqui no meu caso, ele é level 20, e se eu não me engano, tem animal com level mais de 1000, então eu vou ter que elevar o level dele, para que ele não morra com facilidade, e vou ter que cuidar da comida e tal, vou levar o cachorrinho para passear, então como vocês estão vendo ali galera, falta pouquinho para ele domar, falta só aquele tiquinho ali, e enquanto isso, calma, apertei errado, enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês, onde está a nossa humilde residência, aqui está morando Euduza nela, como vocês podem ver, a gente está fazendo essa montagem com portões maiores em volta, porque esse muro de pedra que a gente fez aqui antes, é muito fraco, os animais entram, destroem, já perdemos animais, como vocês podem ver aí, a gente está cheio de bicho, tem o pedregulho, tipo um tatu, será que porra que é isso, já conseguimos capturar aí dois raptors, tem esse aqui, que eu esqueci a raça, que é isso aqui, que também ajuda bastante, esse a gente chamou de Pit Buu, o apelido dele foi o Du, aí botou Pit Buu por causa do Du, já temos esse tiranossalvo rex aí, que é o Du, é um macho, e o meu que estava dormindo, é uma fêmea, é a menininha do papai, está aqui ó, temos esse passarinho aqui, o Dudo, temos esse, se eu não me engano, é um pterodátilo, sei lá, quer ver? Vou pegar ele aqui, vou dar uma voada aqui, vou dar uma subida aqui, para vocês poderem, esse corte aqui, quem fez de mim foi o Du, de sacanagem, eu falei para ele, Du, deixa a careca só com a barba, o viado vai e me bota um moicano, mas tá certo, depois eu vou fazer um corte nele, vou mostrar para vocês como é que ficou, então galera, eu vou mostrar de vocês de cima aqui ó, a gente fez aquela casa ali, né, aquele, aquela, com quatro, tem três andares, e só que é fraco, cara, já teve, já teve dinossauro que invadiu ali, matou o nosso dinossauro que a gente tinha, foi o primeiro que a gente capturou, então o Zanielo está fazendo esse muro grande aí ó, esse muro maior aí, que é um porra de um brutamonte, para a gente ficar mais protegido e poder ter uma criação aqui, sem ter perda, né, que é foda, você pega um animal, esse processo aí de, de doma, ele demora, de acordo com o level do animal, no caso, a que eu peguei agora, que foi level 20, que eu tomei uma carreira dela, danada, tomei umas duas mordidas e não morri, não sei como, é, ela, é level 20, cara, e demorou por volta aí de, já tá mais ou menos aí domando, tudo, deve ter por volta de uma hora e meia, então você imagina, level 20, leva uma hora e meia para domar, né, ó, tá quase galera, tá quase, falta pouco, e porra cara, a gente leva um maior tempão para cuidar do bicho, para domar, depois você alimenta, evolui, aí chega um dinossauro aqui e come, pô, é fogo, né, então, para a gente ter um pouquinho mais de espaço, a gente vai fazer um, uma, um invólucro aqui, né, vai fazer um, vai levantar um muro mais alto em volta, para a gente ter aí uma, uma certa, uma certa segurança com relação a isso, porque lá já ficou apertado, a gente não tá tendo mais como botar bicho, você vai montar num bicho, você tem que manobrar o outro, tirar da frente, tá quase galera, tá quase, tá quase que a menininha vai nascer, ô, beleza, é o primeiro tiranossauro do médio, é galera, se não sabe, é felicidade, vocês podem ver que no canal eu não tenho nem postado vídeo direito, porque esse jogo aqui, cara, consome tanto do seu tempo, que o pouco tempo que eu tenho, eu tenho me dedicado a ele, cara, e aí o canal ficou sem vídeo essa semana aí, acho que eu botei dois, três vídeos, mas logo, logo eu tô voltando com mais, tô gravando esse aqui, para mostrar para vocês o primeiro dinossauro, a gente tá aqui com, acho que, quatro dias de jogo no servidor, e já conseguimos construir alguma coisa, já tem ali uns armários com alguns itens já estocados, porque aqui no jogo muita coisa deteriora, então a gente tá estocando justamente o que não deteriora, e o que a gente sabe que vai precisar para frente, né, que vai ser imprescindível aí para poder evoluir no jogo, mas falta pouquinho, vamos esperar aqui, ela, não vejo a hora dela levantar, olhar para mim e falar, papai, vambora, tá chegando a hora, isso aqui é uma fêmea, o Du tem um macho, provavelmente dá para colocar para cruzar, só que eu já falei que eu vou castrar, porque eu não quero ninguém se metendo com a minha filha não, o dinossauro do Du se meter com a minha filha, onde já se viu isso? Eu, hein, sai para lá, pô, vamos esperar aqui, a contagem regressiva, falta pouco, bora minha filha, levanta logo, papai tá te esperando, ó, falta quase nada, não levantou ainda, cara, será que eu tenho que acordar ela? Fala, meu amor, levanta, papai tá te chamando, tá na hora de comer, tá na hora de você papar, vem com papai, vem, ó, felicidade, cara, que felicidade, opa, é do papai, você domou de Rex, então, vamos botar, nada mais justo, botar um nome, vai ser Medisauro Rex, opa, calma aí, calma aí, aí, pronto, Medisauro Rex, aí, pronto, aceitar, e tá aí, meu primeiro tiranossauro Rex, deixa eu dar uma voltinha, né, vamos aproveitar aqui, vamos botar a cela, cadê a cela? Cadê a cela? Eu tô meio cego, cara, essa letrinha aqui é horrível do jogo, cara, ela confunde demais, é tudo letra miúda, você não vê o desenho, que a gravura poderia te ajudar, você tem que ficar botando o ícone em cima, né, do mouse, pra poder ver o que que é, então, vamos botar a cela, primeira montada na minha filhinha, selinha no lugar, ó, quanto de carne que ela tá aí pra comer, aí, o que acontece, como a gente pegou ela, ela tá meio, meio que baleada, né, ela tá com a saúde meio, opa, vira logo, olha só, cara, é um monstro, tamanho disso, cara, deixa eu abrir o portão, que não tá abrindo, às vezes buga, cara, dá muito lag no servidor, e, às vezes, o comando que você dá não funciona, então, vamos sair aqui, vamos pro ar livre, opa, olha que beleza, cara, Du, você vai me pagar por acaso desse penteado, hein, não vai ficar barato não, hein, olha só, cara, tô parecendo até um frango, olha só, cara, rugido, vai, vai, fala com os inscritos do canal, aê, boa menina, agora eu tô com medo até de andar, porque ela tá meio baleada ali, e até um tatuzinho desse na frente aí, ó, que vocês estão vendo, até um tatu desse é capaz de causar dano no no tiranossauro Rex, dependendo do level que tá, né, mas, cara, vocês não tem noção de como é bom ter um bicho desse, cara, você se sente muito mais protegido, porra, isso aqui é um cachorrinho de luxo, cara, a gente tá cercando aqui a casa, pra gente ter mais liberdade, lá dentro, acredito até que vai ficar com dois muros, aqui é o bicho, cara, porra, tô feliz pra caramba com essa porra, aí, vamos abrir, vamos botar pra dentro, olha só a filhinha do papai, deixa eu, deixa eu brincar com a filhinha do papai, vem aqui, deixa eu coçar essa barriguinha, deixa, nossa senhora, cara, olha o tamanho disso, e pensar que eu tava correndo dela, cara, essa filha da puta veio atrás de mim, correndo pra me comer, cara, e agora eu tô aqui, ó, ó, e ela não faz nada, ó, beleza, vamos andar, vamos andar nela, ela deu trabalho, viu, me deu trabalho, me deu uma carreira danada, eu corri pra mais de um quilômetro dela, mais um pouquinho eu morria, porque a minha estamina tava acabando, mas eu consegui, isso, olha que rugido, cara, puta que pariu, agora eu não sinto mais medo, não, vamos lá, vamos fechar o portão, ó, fica muito, fica assim engraçando com esse Dudu aí, não, dá ideia pra ele, não, que você é, você é dinossauro pilantra, vamos lá, deixa eu ver aqui se ela tá pra me seguir, cara, esse inventário aqui é cheio de coisinha, aqui, ó, pare de me seguir, porque senão ela vai ficar vindo atrás de mim, aí já viu, né, aqui vocês tão vendo, cara, ó, já tá bem apertado, tá cheio de bicho, então a gente tem que ter mais espaço o quanto antes, porque você vai pegar um bicho, tem que ficar manobrando o outro, ó, deu beijo no papai, cara, menininha boa essa, ó, Rafa, vai prender, hein, ó, o Zanella chegou aí, ó, aí Zanella, minha bichinha, Zanella, olha só, cara, que loucura isso, que loucura, é muito bom, é muito bom, vocês não sabem o trabalho que deu, deixa eu ver, ih, tá com pouca carne, cara, puxa vida, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, se vocês curtiram, não esquece de largar o like, eu vou fazer outro vídeo, mostrando aqui como é que tá a nossa casa, o que a gente tem, mas isso aí vai ser numa próxima, se não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e fui!